Um lugar para reunir os amigos em volta de uma mesa de jogos, fazer bons drinks e apreciar o belo e extenso jardim que a casa abraça de forma sutil. Essa é a Casa Dixit, uma casa para se contemplar e se esparramar. Fica com a gente para descobrir mais coisas sobre esse lindo projeto que é essa Casa Terra que fizemos em uma região nobre aqui de Brasília. Para começar esse projeto, a gente tinha três grandes desafios. O primeiro deles era fazer todos os ambientes, todos mesmos, integrados com jardim, com área de lazer. O segundo grande desafio era proporcionar um lugar para reunir os amigos em volta de uma grande mesa de jogos à noite. E por fim, nós tínhamos que aproveitar a vista mesmo que a casa fosse terra. E um outro pedido muito especial que os nossos clientes fizeram foi que ao entrar na casa, você se sentisse entrando em um outro mundo. Então por mais que a casa seja toda aberta para a área de lazer, para o jardim, quem está passando ali da fachada não consegue perceber toda essa amplitude. Por isso essa fachada deveria ser bem discreta e ao mesmo tempo muito elegante. Então a gente utilizou materiais mais sóbrios e não utilizou muitos detalhes. Inclusive a porta fica bem escondidinha, bem disfarçada ali na fachada. Você só consegue de fato ver a porta quando você vira ali naquele cantinho e de fato ela se apresenta para você. Logo entrando por essa porta, a gente fica diante do ponto central da casa, da sala de jantar e da varanda, que foram os espaços que a gente fez para reunir os amigos e contemplar. Essa varanda é composta, por assim dizer, por dois ambientes. A área gourmet e um cantinho mais aconchegante para colocar uma rede e ficar ali só tomando um ar fresco ou contemplando o jardim. Esse cantinho também serve como um respiro para o escritório que está logo ali do lado. Como essa varanda é o ponto central da casa, a gente fez a área gourmet e a cozinha bastante integradas, só divididas por uma porta que você pode utilizar essa integração ou não quando você quiser. Quando você quiser fazer aquela festa maior, você abre e está todo mundo junto. Ou no dia a dia você fecha e isola as duas áreas para não ficar aquela bagunça passando de uma para a outra. A área gourmet, a churrasqueira propriamente dita, a gente fez bastante espaçosa e com muita bancada para as pessoas poderem ficar ali ao redor, todas umas de frente para outras, conversando. E é claro, com muitos amigos e muitos drinks, a gente teve que fazer um conjunto de banheiros que atendesse a demanda. Por isso, logo ali atrás da churrasqueira, a gente fez dois banheiros amparados por um hall. Com esse mesmo hall servindo para os dois banheiros, a gente conseguiu otimizar bastante os fluxos e criou um ambiente maior do que um hall se fosse só para um banheiro. Esse grande hall ganhou um aspecto de lobby, inclusive com um banco acolchoado para sentar ali e uma linguagem estética que segue toda a materialidade da área social da casa. E voltando para a varanda, nela há uma grande mesa rústica, de forma que ela aguente todos os desaforos de uma mesa que vai ser muito usada na varanda. Pessoas molhadas na banheira, muitos copos gelados, panelas quentes e os filhos logo após uma partida de futebol no grande gramado ali atrás. Uma mesa para nos servir e nos permitir relaxar. Essa mesa mais rústica faz par com uma outra logo ali do lado, muito mais fina e delicada na sala de jantar. Uma sala com o pé direito mais alto, a altura do teto mais alto, para trazer aquela sensação de amplitude e que fica no centro da casa, fica no centro dessa parte social da casa. E a cozinha é integrada com toda essa sala, mas tem um painel de correr que a gente pode puxar se houver necessidade de fechar essa cozinha. E do lado oposto desse ambiente, há uma grande sala de TV bem espaçosa, com sofá bem confortável. E uma curiosidade interessante, a gente projetou todas essas aberturas, essas grandes janelas para poderem ter cortinas que ao serem fechadas, deixam a sala completamente escura. Como os clientes queriam que ao entrar na casa, eles tivessem a impressão de estar entrando em outro mundo, a gente fez uma planta em L, para que a casa se voltasse toda para esse jardim, essa área de lazer, essa parte mais contemplativa. Então, numa parte do L ficou a área social e na outra ficaram os quartos. Os quartos também ganharam toda essa amplitude, essa integração com o jardim e com a área de lazer. Isso cria pequenas aventurinhas no dia a dia, que imaginem só, você acordar bem cedinho, num dia de sol, num dia de céu limpo, sair para a varanda do quarto e ir caminhando até a sua cozinha pela varanda, apreciando toda aquela conexão com o jardim e aqueles primeiros raios da manhã. Em contrapartida dessa grande integração dos quartos com a área de lazer, a gente também tinha preocupação em manter a privacidade desses quartos. Por isso, a gente projetou alguns obstáculos visuais para aumentar a privacidade dos quartos em relação a quem está na varanda gourmet. Esse cuidado foi maior ainda para a suíte do casal. A gente criou esse aparato na vertical, que limita muito a visão de quem está ali da área de lazer para a suíte master. Esse aparato se tornou um elemento de muito valor estético para a composição da fachada. E outra coisa que a gente pode ver na fachada, são essas janelas lá em cima, que também fazem parte desse raciocínio da privacidade dos quartos. Porque assim a gente pode fechar todas as janelas de baixo e manter as aberturas em cima, a ventilação, caso quem esteja ali no quarto não queira ter esse contato com a área de lazer e com o seu barulho. A escada da varanda é uma passagem para uma outra atmosfera nessa aventura toda. Com seu desenho em curva, se inserindo de forma leve e fluida na fachada. Nos levando para o pavimento superior, onde a única cobertura é o céu e o horizonte muito ao longe. Um contraste entre um mundo que se fecha para o seu jardim e um mundo que se abre para a vista da cidade. Criar a Casa Dixit foi uma jornada de imaginação, onde cada detalhe foi cuidadosamente concebido para a contemplação tranquila e, ao mesmo tempo, ser um convite à convivência. A varanda é o coração desse refúgio, harmoniosamente integrada à cozinha e à sala. Um cenário para risos, histórias e boas companhias que geram memórias inesquecíveis. Cada detalhe da curva suave da escada à transparência das janelas, reflete nosso cuidado e a dedicação em construir um lar que alimente os sonhos daquela família. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado dessa pequena jornada pela Casa Dixit e que ele sirva de inspiração para vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desses projetos, desses vídeos, da gente mostrando como é criar essas casas, por favor, se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente vai postar vídeos novos. Então, até a próxima! E aí Obrigado.